Oi, gurias! Tudo bem? O vídeo de hoje, então, é mais aquele videozinho simplesinho, um debate-papo, como eu gravei pra vocês do mês passado, que é o vídeo pra contar um pouquinho desses meus dois meses de pós-operatório. Como eu já contei pra vocês, gurias, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Vocês não têm noção, assim, ó... Se vocês caíram agora nos meus vídeos de paraquedas, eu tenho vídeos anteriores do pré-operatório, o vlog da cirurgia, uma semana depois, e um mês. E esse é o de dois meses. Gurias, assim, ó... Eu não tenho do que reclamar, não tenho, graças a Deus, deu tudo certo. Como vocês viram nos outros vídeos, se ainda não viram, eu vou falar, eu não senti nada de reação, nenhuma dor, nada, 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 nada. Foi simplesmente perfeito. Claro que eu tomei todos os cuidados de pós-operatório, eu fiquei quase duas semanas sem quase me mexer direito e tal. Mas é muito, muito, muito maravilhoso. Eu comprei esse body semana passada. Olha só, ele tá até meio pequeno. Porque, assim, né, gente, a pessoa que não é acostumada a ter peito, quando ela tem, ela se assusta um pouco na hora de mostrar. E eu comprei esse daqui, eu ainda não usei. Olha só minha barriga horrível. Ó, que vocês tenham uma noção mais ou menos de como eles estão. Eu ainda acho eles um pouco pequenos, tá? Tem blusas que eu coloco que não aparecem, que eu coloquei silicone. Mal aparece, tá normal. Tá um tamanho assim, ó, pro meu corpo, vocês viram, eu sou bem magrinha, olha só. Agora, depois da cirurgia, que eu engordei alguns quilinhos, mas eu sou bem magrinha. E foi 260 ml por cima do músculo. E foi muito maravilhoso, muito, muito, muito. Eu já comecei a malhar, então tá tudo assim, 100%. Eu já voltei à minha rotina normal, tá? Esse vídeo, então, eu vou mostrar pra vocês a foto. Que, pra muitas que me pediram, eu não consegui mandar, gurias. Porque eu tentei achar vocês no Facebook e não consegui. Então, eu vou mostrar, olha só. Aqui em cima, gurias, como vocês podem ver, a primeira foto aqui, ó. Essa aqui, ó, que o meu polegar tá na frente, é quando eu não tinha nada de peito. Olha isso. Depois, aqui em cima, como vocês podem ver, que tá meio roxo, é 3 dias. A de baixo é 8 dias. A mais de baixo é 13 dias. E a que tá embaixo do antes, que é essa aqui, ó, que foi com 20 dias. Que foi quando ele desinchou bastante. Vocês viram que aqui em cima, ó, nessa primeira foto de 3 dias, o meio do meu seio estava inchado de roxo. Então, assim, ó, foi bem do tamanho que tinha que ser. Não poderia ser maior. Não tinha como ser maior. Se fosse maior, poderia rasgar. Vocês viram que em 5 dias ele inchou muito, 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 muito. Assim, ele ficou duas bolas enormes. Nessa foto de 8 dias, eu já lavei meu cabelo sozinha. Claro que aí eu abaixava assim e lavava assim, ó. Ainda não podia me mexer direitinho. Essa aqui foi um pouco antes de eu tirar os pontos, essa de baixo, que eu ainda fiquei com a... com o micropore. E essa outra que eu já tinha tirado os pontos, ele já estava bem menos desinchado. Como vocês perguntaram, várias meninas perguntaram, eu paguei mais ou menos 7.600, eu acho. 8.600, desculpe. Foi mais ou menos que deu. Gurisa, agora não lembro, sério. Mas deve ter dado 7.600 ou 8.600. Com tudo, tá? Foi a internação, que a internação foi a parte mais cara de todas, que eu achei, porque eu fiquei só 4 horas no hospital. E eu achei que deu caro por esse tempo, né? Mas o hospital maravilhoso, eu não fiz em clínica, eu fiz no hospital da Unimed. Eu fiz com a doutora Andréa Rechia, aqui de Santa Maria. Ela atende lá na Policlínica do Vinso Aita. Ela é uma profissional maravilhosa, gurisa. Eu não tenho do que reclamar. A minha cicatriz ficou bem baixo aqui, ó. Uma coisinha de nada, bem pequenininha. E ela me passou uma pomada, que eu ainda estou usando. Contracto Bex. E esse creme, Mater Skin. Não são produtos baratos, tá? A Contracto Bex é mais ou menos uns 60 reais. E esse Mater Skin eu paguei 120, que é o grandão, de 200 gramas. Tá? Então, mas, gurias, vale muito a pena. Eu não estou sem nenhuma estria. Para mim, está maravilhoso, olha só. Não vai aparecer a cicatriz, porque ela é bem aqui embaixo, aqui, ó. E ela está quanto, quanto, eu até esqueço de passar. Essa aqui eu tenho que passar mais vezes. Mas, assim, ó, eu não precisei fazer drenagem, tá? Eu não usei dreno, então, assim, eu cortei, coloquei o peito, fechei. Ali na parte da cicatriz e não fiz mais nada. Eu não usei dreno, não fiz drenagem, porque não encheu, tipo assim, não reteu muito líquido, sabe? Eu hoje estou fazendo três meses e ele já está, ó, desinchado. Ó, se eu apertar aqui assim, ó, ele está desinchado. É esse tamanho que ele é e é esse tamanho que ele vai ficar. Ó, ele é prótese super alta e ele é arredondo, arredondadinho. E nesse vídeo também eu vou mostrar agora para vocês um sutiã que eu super indico para quem se operou, ou para quem tem peito grande também, que é esse sutiã aqui, ó. Olha só. Eu estou com uma mão só, não sei se dá para vocês verem. Ele é um sutiã sem costura. Eu comprei, sim, eu estou apaixonada, eu comprei o preto e o cor da pele e tem um vermelho lá que eu já vou logo buscar, porque ele é muito maravilhoso. Ele é dessa marca aqui, ó, Zirut. Ó, é uma marca fabricada na China, tá? Mas ele é distribuído aqui no Brasil e eu comprei na loja Lemuse, que é uma loja de lingerie que tem aqui na minha cidade, mas essa Zirut, que Zirut, não sei como se fala, várias outros distribuidores vendem também. E esse é muito bom, ele tem um bojo, assim, bem fino e ele não tem costura, então ele é todo inteiro, assim, ó. Ele é maravilhoso, ele junta o peito, ele fica lindo o peito, assim, maravilhoso. Então é isso, gurias, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês essa minha experiência, que foi muito boa, eu indico muito pra quem quer fazer, não precisa ter medo, só conseguir um profissional, dê confiança a alguém que vocês se identifiquem, que isso é muito importante, vocês e o médico ter uma conversa franca, você tem que falar o que tu procura, o que tu espera e tal. E eu, graças a Deus, achei e consegui, foi muito bom. E eu espero muito que vocês que estão olhando esse vídeo, que marcaram cirurgia, que pretendem fazer, que vocês tenham uma ótima cirurgia, uma boa recuperação, que vai dar tudo certo, não tem por que dar errado, vocês vão fazer os exames certinhos, vocês vão falar os remédios que vocês usam, tudo certinho, não tem por que dar errado. Então é isso, o que mais que eu tenho pra falar? Algumas coisas que me perguntaram. Mas eu acho que é só. Eu já tô dormindo normal, às vezes eu durmo de bruxo, eu só não durmo muito, porque eu fico meio corcunda assim, porque antes eu não tinha volume, eu dormia de bruxo e era normal. Agora fica meio que me apertando assim, mas umas amigas minhas me falaram que eu ia ficar três meses sentindo o peito, que não era meu e tal, mas gente, fez dois meses hoje, e desde o mês passado eu já sinto que são meus, eles estão já integrados a mim, sabe? Eu não sinto que eles estão implantados ou alguma coisa assim. Parece que eles sempre estiveram aqui. Então é isso, gurias, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu não sei qual vai ser o próximo vídeo de pós-operatório, talvez com o ano, não sei, mas o meu diário de silicone, por enquanto, acaba aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu espero que a foto vocês consigam ter visto direitinho. Deixa eu mostrar de novo, ó. Foi uma mudança drástica, né, gente? Foi bem... Foi algo bem... Uma mudança bem boa, tá? Eu amei, 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 pra mim não podia ter sido melhor. E valeu a pena, valeu muito a pena. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!